Tite promete Flamengo ofensivo e criativo para a temporada de 2024. Contratação aprovada para a lateral direita na próxima janela. E mais, atacante Pedro entra na mira de Dorival Júnior para as próximas convocações. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final. Não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro. Mais querido do Brasil e do mundo, sexto. Uma excelente sexta-feira para você e toda a sua família. Galera que está partindo agora para o trabalho, a galera que está saindo do trabalho. E tem muita gente trabalhando. Você que está em casa, acordando agora, receba o meu bom dia. E vamos às informações do Mengão neste primeiro vídeo. O Flamengo conheceu essa semana o seu grupo na Libertadores 2024. E a expectativa da torcida está alta com o bom início de temporada. 2024, o Flamengo há muitos jogos sem sofrer gols. Classificado para a final do Carioca contra o Nova Iguaçu. 13 jogos comandados por Tite. E o Mengão segue invicto. Dez vitórias e três empates. Fez 27 gols e sofreu apenas um com o time da garotada lá contra o Nova Iguaçu na fase de pontuação da Taça Guanabara. E sofreu aí um gol lá nos Estados Unidos contra o Orlando City. Mas não era jogo oficial, era jogo amistoso. Uma defesa forte que foi marcada justamente pelo título que o técnico conquistou no principal torneio da América do Sul de 2012. Quando comandou o Corinthians, que sofreu só quatro gols em 14 jogos. E num ataque, marcou 22. Antes de sua primeira Libertadores com o Flamengo, Tite voltou a destacar o equilíbrio da equipe. E prometeu aí um Flamengo forte, ofensivo e criativo. O Tite, em entrevista à Comebol, disse isso aqui. Uma equipe que só se defende e prima por não tomar gol vai perder. Uma equipe que desequilibradamente busca só fazer o gol e abre mão de ser consistente e organizada vai perder. Ou tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim eu vejo uma grande equipe. Então eu não vou tolher a capacidade criativa de uma equipe que tem o DNA criativo. E mesmo do Corinthians, se você pegar o saldo dela com jogadores agressivos e criativos. Então é equilíbrio. É desafiador eu estar equilibrado no meu dia a dia. Declarou aí o Tite durante a gravação do Content Day da Comebol Libertadores. Tite tem a menor média de gols sofridos entre os técnicos do Flamengo dos últimos 10 anos. Somando os números do Flamengo desde o ano passado, são 25 jogos com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Foram 45 gols a favor e 12 contra. Um saldo de 33. E aí o Tite diz, em termos de número, análise quantitativa, o saldo de gols é uma referência. Quando eu olho uma tabela, mais do que os gols tomados, olho o saldo de gols. Aí tem uma noção. Ele é um parâmetro de equilíbrio. Essa é a minha busca. Esse é o meu ideal de equipe. Às vezes, no transcurso dela, vai ser mais de um jeito. No ano passado, no Flamengo, vencemos 7 de 12, jogando contra as 5 equipes que estavam melhor colocadas. Com um aproveitamento igual, a equipe que ganhou o título, o Palmeiras. Mas ela perdeu 4, então desequilibrou em algum momento. Essa não é uma forma. O equilíbrio, ela te dá. Temos poucos gols tomados e uma média de quase 2,5 gols por jogo. Ou seja, a média do Flamengo é de 3 gols por jogo. E não toma gol. Esse é o equilíbrio que o Tite busca tanto. A estreia do Mengão na Libertadores acontece dia 2 de abril na Colômbia contra o Milionários. Qual a sua expectativa para o Mengão na temporada 2024? Está animado? Está confiante com o Tite? E o time agora? Engrenou? Vai da liga? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Tite segue a preparação no Ninho do Urubu, contando com atletas da base e os outros que não foram convocados. Tem aí cerca de 7 despalcos, tem o Pulgar que está machucado e os jogadores que estão servindo as seleções de Uruguai e Brasil. Nova contratação aprovada. Que contratação é essa, Rafla? Trata-se de um lateral direito, que seja unanimidade. Varela hoje está muito bem e vem evoluindo a cada jogo. Mas ainda não é o defensor dos sonhos. Wesley oscila muito e já provou que ainda não está preparado para ser o titular da posição. Assim, o nome de um velho conhecido volta à pauta. Trata-se de Gonzalo Montiel, que está aí lá na Inglaterra, na Premier League. Ele está emprestado ao Nottingham Forest. A sua equipe atual vive o péssimo momento e está para ser rebaixada na temporada. Já é certo que eles não vão tentar comprar o argentino, cujo contrato se encerra em junho deste ano. O Sevilla não tem interesse de continuar com o atleta, pelo menos até o momento. Então pode ser que a equipe espanhola faça um novo empréstimo ou negocie de forma definitiva o Gonzalo Montiel. O que não era uma prioridade, agora passa a ser uma alternativa bem possível. Um retorno à América do Sul, ao futebol sul-americano. O Gonzalo Montiel, alguns anos atrás, não queria retornar ao futebol sul-americano. Mas agora ele já começa a olhar diferente para o futebol sul-americano. E o Flamengo é uma grande equipe, se não for a maior. E o Tite já aprovou, já chegou esse nome lá na mesa do Tite. O Gonzalo Montiel, bom jogador, está aprovado. O Montiel quer ter mais protagonismo na próxima temporada. Jogar regularmente e brigar por todos os títulos. Sabendo disso, o Flamengo aparece como o clube que oferece tudo isso e está disposto a contratá-lo. O River Plate é um outro interessado, mas os argentinos já colocaram que não há como competir com o Flamengo. Agora você vê, não tem como entrar. Se o Flamengo está na parada, melhor desistir, porque senão vai ficar feio. A ideia do Flamengo é aceitar pagar para ter um jogador por um ano, mas já coloca em contrato uma opção de compra no valor aproximado de 9 milhões de euros. 48 milhões e 800 mil reais. O objetivo do Mengão é ter tempo para fazer a contratação de forma definitiva, dependendo do desempenho do Gonzalo Montiel em campo. Seria um grande reforço, né gente? É bom lembrar que estamos falando para a próxima janela, a janela do meio do ano. E o Flamengo deve perder alguns jogadores, porque essa janela do meio do ano é uma janela mais agressiva. Principalmente nos clubes europeus, né? Que abrem os cofres aí, contratam a rodo e poderemos ter fortes emoções nesta próxima janela. Um jogador que sempre está aí na mira dos clubes da Europa é o atacante Pedro, que é o principal jogador do Flamengo aí, do ponto de vista ofensivo. É o cara que vem fazendo muitos gols. É o artilheiro da temporada. E o atacante Pedro está na mira do técnico Dorival Júnior para as próximas convocações. Em formação do Jornal Globo, o treinador tem aí o centroavante no radar para as próximas listas, mas deseja ter aí um primeiro contato com alguns atletas internacionais e com pouca vivência, né? A primeira convocação do Dorival teve mais jogadores da Europa. A segunda convocação a gente não sabe. Vamos ver aí como é que vai sair a seleção nesses dois amistosos. E aí o Dorival, a tendência é chamar mais jogadores que atuam aqui no país. Com o Dorival, Pedro voltou a jogar bem no Flamengo em 2022 e passou a fazer dupla com o Gabigol, o que levou para a Copa do Mundo com o Tite, né? É bom lembrar, o Pedro disputou uma Copa do Mundo. Jogou pouco, pouquíssimo mesmo. Quase que o Tite não utilizou o Pedro. Ele entrou lá há poucos minutos contra a Croácia, chegou a cobrar um pênalti, enfim. Mas é um jogador que está aí no radar da seleção brasileira, do técnico Dorival Júnior. O Dorival conhece ele. Na minha opinião, é um atacante com características únicas. Eu não vejo centroavante na seleção brasileira com as características do Pedro. E isso pode fazer falta num jogo em que estiver muito pegado a defesa do time adversário, principalmente equipes europeias, seleções europeias. Enfim, então é importante o Dorival ter esse cara ali no elenco, porque pode ser uma arma. O Pedro é gol. Dá no Pedro que ele resolve. E está muito bem no Flamengo. Pedro que é uma arma do técnico Tite também para a temporada 2024. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Você convocaria o Pedro para a seleção? Agora, temos um outro problema. Na época da convocação, se o Dorival chamar o Pedro e continuar convocando o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno, são três desfalques, fora o quarteto uruguaio. A Rascaeta, Dela Cruz, Matias Vinha, Varela. Fora o Pulgar, que não foi convocado no Chile porque está machucado. Então, nós estamos falando aí de quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu contar aqui. A Rascaeta, Dela Cruz, Matias Vinha, Varela. Os uruguaios. Pulgar, Pedro, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Oito jogadores, sem contar a repercussão que está lá na Argentina, do goleiro Agostinho Rossi. Os caras lá estão malucos. Estão falando aí, o Rossi saiu daqui do Boca para fazer história no Flamengo. Ele não toma gol, ele não faz defesa. A bola não chega. É impressionante. Tem que convocar o Rossi para a seleção argentina. Nem que seja a terceira opção no gol. Tem que chamar ele para ser pelo menos o terceiro goleiro. O Agostinho Rossi, ele que já tinha uma fama lá na Argentina, era goleiro do Boca. Tinha a fama de ser pegador de pênalti. Aí veio para o Flamengo e quebrou o recorde do Cantarelli, da década de 70. E o Rossi está aí buscando conquistar mais recordes. Ele está aí agora na busca para quebrar o recorde do Rogério Senne. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. A gente vai trazer aqui os números do Rossi, quem ele precisa alcançar, quantos minutos, quais os goleiros estão na frente dele na história do futebol mundial. Goleiro que ficou mais tempo sem sofrer gols. E aí, se convocar o Rossi para a Argentina, nós estamos falando de nove jogadores, amigo. E outra coisa, nove titulares. Que loucura. É uma preocupação para o Flamengo. Agora, quem manda contratar só jogador de seleção? Quem manda fazer uma seleção? Esse é o preço que o Flamengo pode pagar na época da convocação, na época da Copa América, data FIFA, enfim. É complicado, meus amigos. Bom, eu volto ainda nesta sexta-feira com muitas novidades do Rubro Negro. Mas, querido do Brasil e do mundo, se você chegou até aqui, o seu joinha, o seu like é muito importante. Ajuda demais os nossos vídeos. Ajuda demais o nosso canal. Grande abraço. Saudações, Rubro Negras. Vamos com tudo, hein? Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Tchau. Tchau.